Esse estado de contentamento não quer dizer, por exemplo, que a gente não vai ter frustrações, que a gente não terá dias difíceis, não quer dizer que nós não teremos momentos de aprendizado. Nós estamos em um processo de transformação, mas escrevendo aos romanos, nos é dito o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são designados segundo o seu propósito. Então Deus usa qualquer circunstância, seja boa ou má, para cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Então não é que nós vamos andar sorrindo, inclusive nos momentos difíceis, não é isso. Mas Deus sabe usar as ferramentas que estão à disposição dEle para poder transformar aquilo num grande bem. Deus tem a maneira de transformar um dia de dor, Ele tenha um meio de fazer com que o coração da pessoa seja consolado. Deus tem a fórmula de pegar um período de escassez e dar um grande aprendizado para que a pessoa possa desfrutar em uma outra estação da vida dEle. Então eu diria sim que Deus é bom o tempo todo e as misericórdias dEle duram para sempre. Então para quem está em casa, o meu conselho seria esse, não se entristeça com o dia mau, lembre-se, ele passa. E não se acostume a viver só dias bons, porque ele também passa. O que nós precisamos é ter equilíbrio sabendo que no dia mau Deus está lá, e no dia bom Deus também está lá. E o final de tudo isso, Billy Granke disse, eu sei que vai terminar bem, sabe por quê? Porque eu já li a última página da Bíblia Sagrada. Então o final vai terminar bem.